Está vendo dele também Estamos aqui No açude aqui das terras do Chico Gato O açude amanheceu o dia sim Inacreditável Como Deus quando quer fazer as coisas Ele faz O açude estava há sete anos esperando Uma Quadra chuvosa E agora Hoje amanheceu o dia sim A população está visitando A parede do açude Já dá para escutar Ali para baixo O ronco do sangrador do açude Muita água descendo para aquela banda de lá Nós podemos Contemplar a alegria das pessoas Outras temerosas Que é muito próxima A área habitada Mas os pássaros Dá para ouvir que eles estão festejando Esse monte de água que foi acumulada aqui Na terra De Chico Gato De Jardim de Piranhas É e agora nós estamos aqui ó Na parede O Tejo Não está cedendo aqui E ó É pessoal Fica preocupado por causa disso aqui ó Essa rachadura aqui na parede Já vai Está cedo para baixo Mas tem Então está aqui ó O mazão d'água está aí Muita gente visitando Ali pelo outro lado Vou dar um zoom Lá na cachoeira Onde a água está descendo Você tem a parte do sangrador Pelo lado de lá Aí ó Água descendo Com força mesmo Ali É peixe? Isso aqui Isso aí Isso aí Isso aí Não está aqui Não está correndo uma água Aqui Isso aí É para a parte do balão Vamos no balão Aqui a barragem Passou de novo No sítio O gato Onde Há sete anos Foi construído Esse açude E nós estamos aqui Registrando Hoje amanheceu Dia 5 Esse mazão d'água aqui E Populares já estão Visitando aqui Dando uma olhadinha Já tem muitas pessoas Observando Observando O comportamento Que é a primeira vez Que ele recebe Essa quantidade d'água Mas está aqui Percebemos Algumas Rachaduras na parede Assim Muitas bombas Já borbulhando No pé da parede O pessoal fica Tudo observando Olhando Para ver o comportamento Da O comportamento Da Da parede Aqui Nós estamos chegando Na parte Onde Onde É o O transbordamento Sangrador A água Água está passando Por essa parte De cada Mas o açude Está aqui Cheio Aqui É a parte Onde a água Desembolga Vou mostrar Por esse outro lado Da parede Exatamente Aqui É onde Foi feita A parte Onde vai Escapar A água Chegando aqui Na parte Do sangraduro Está aqui Exatamente Aqui Onde a água Está descendo E vai No sentido Do bairro Do Imboca É a área Habitada E a água Está passando Exatamente Por esse setor Aqui Estamos resistendo Aqui Essa parte Aqui Entendeu Vai descendo Fazendo No seu Novo caminho Das águas Aqui No Sítio Do Chico Gato O sangraduro Está aqui Água Descendo Isso aqui Está sendo registrado No sítio Do Chico Gato Lá Aqui Em Jardim De Piranhas Viu Mostra aqui Na parte Onde A água Desce Aqui Tem um Pode O sangraduro Aqui Começa aqui E vai Descendo Aí Passar aqui A princípio É desse Juazeiro Aproximar Lá Para A parte Baixa Do sangraduro A água A água Vai descendo Para lá E vai ganhando As dimensões Atravessando A estrada Lá Que Atravessando A estrada Que dá A acesso A cidade Nós vamos Aproximar Fazer o trecho Onde a água Vai descendo Vem para cá Fazer essa manobra Aqui Essa curva E vai lá Na frente Descendo Mais ainda Entendeu Aí lá É a estrada Lá na frente É a estrada Onde Dá acesso A cidade Aqui E aqui É o açudão Aqui Até a tampa Esse é o dia Assim Açudo Amanhecer o dia Com esse barulho Aqui Já Atraindo Atraindo Para Ver aqui A sangria Do açudo Populares Já vemos Um poste Ali Vem aqui Inclinado Vou puxar Lá para ele Para mostrar O poste O P 급 O E Estreo É Estreo Tchau, tchau.